Opa, e aí, aqui é o Sora e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de Bully. Vamos lá, né? Já começando aqui em uma aula. Uh, rapaz, que gostoso! Nossa, muito doido, velho. O cara é rapidinho assim, facinho, GG, padrão. Bora lá, né, cara? Quem é profissional, especialista, entendido do assunto. Beleza, beleza. Vamos fazer corrida de bicicleta hoje. Uh, 50% de bônus de saúde. Vamos testar, vamos testar. Olha uma moça. Moça, você? Meu Deus. O que é isso que aconteceu ali? Essa moça aqui. Essa aqui não era a primeira namoradinha do Jimmy? Tá, moça, para de falar. Tá. Muda um pouquinho a animação. Que legal. Era só uma bitoquinha antes. Interessante, interessante. Ah, tá. Já perdi muito tempo com essa menina. Não sei se vai dar tempo de fazer as corridas. Eu acho que não vai dar. Então eu já vou preparar para a próxima aula e a gente vai fazer um monte de corridas. É isso. Próxima aula é aqui atrás, né? É, matemática. Matemática não, porra. É, questão física. Não é? Mano, mas que que é isso? Eu não fiz nada. Eu só passei na frente do cara. E o errado é eu. Meu Deus, cara. Que isso? Todo mundo me odeia dessa escola. Meu Deus, cara. Que que é isso que... Vou fazer. Tô nem aí. Penalty. Asserte o garoto até que ele seja nocauteado. Interessante. É, fazer uma aposta de um conto. Ah, como que eu mexo? Ah, cara, eu não tô conseguindo. Eu não sei mexer. Meu Deus. Uh, caralho. Nossa. Ah, é, esqueci de comentar, eu troquei de roupa. Esse aqui é o nosso novo uniforme. É, bem, é um uniforme, né? Não é roupa de escola. Ah, cara, pode crie, lembrei. Lembrei que tinha... Que fazer isso e tinha que fazer um outro negócio. Ali embaixo no campo. Vou lá depois. Tá. Tio. Ginásio 2. Teimada. Olha só. As tuas aulas vão ser variantes. A primeira era a luta. Agora é queimada. Não prevale. Tá. Tá, você, 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 você. Olha só. Olha só. Olha só. Hopkins, você está com os limpos. Eu quero que todo mundo dê o seu melhor, meninos. O seu melhor. Tá. Primeira rodada. Controle. Shift, lançar. Espaço, pular. Control. Passar. Meu Deus, não fiz nada. Não deu tempo. Tá aí. Ah, tá. Uh, rapaz. Que gostoso. Vem. Melhor truque, cara. Pra você... Se você pula... Na vida real funciona. Então eu pensei que funcionaria aqui. Se você pula antes de jogar, você tem chance melhor. Opa. Vem então, porra. Vem. Você sempre tem mais força enquanto você está no ar. Não sei por porquê. É só frescura. Opa. Uau. Que divertido, cara. Que divertido. Tá, eu vou ali embaixo. Melhor minha precisão. Tô precisando, hein, cara. Tô precisando. É, eu vou... Olhar ali embaixo. Se eu não me engano, tinha alguma coisa ali também, né? Pode ser que eu esteja louco? Pode ser. Mas não custa procurar, sabe? Oh, mano. Não me quebra, não, velho. Não fiz nada. Ali, ali. Meu Deus, cara. Que isso? Dá um desconto. Eu não fiz nada. Nem cheguei no capítulo de vocês ainda. Embaixadinha. Meu Deus. Você vai dar muito errado. Eu acho que eu posso te matar em keep-ups. Tá. Bora. Menino atlético hoje. Simples. Ok. Vamos ver. Tá. Vamos ver, cara. Movimento. Ok. Meu Deus. Você acha... Cara, eu tenho certeza que já passou do tanto de coisa que ele fez. Eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar por isso aqui pro 100%. Mas é isso aí. A gente já fez. Então eu vou fazer... Uma corrida, sei lá. E aí a gente vai pra próxima missão. Você vê que tá sendo bem secundário, né? Porque até agora nenhuma missão. Então... Vamos lá. Opa. Tire. Mas ele falou colocar. E ali apareceu na agenda tirar. Não entendi. Mas eu vou colocar. Vem aqui, rapaz. Vem. Aqui. Vem, vem, vem. Ah, é colocar mesmo. Tá. Onde mais tem lixo? Uh. Caralho. Que isso, velho. Olha o vivaço aqui. Ô, pirralho. Chega aí. Tu mesmo. Não. Levanta, pô. Levanta. Vem cá. Não. Foge não. Tu então. Aparece com ele. Não. Vem aqui. Cara, não seja chato. Não. Não, ele não. Meu Deus, cara. Ele não. Vem cá, vem. Serviu. Serviu. Vamos. Foge, foge, foge. Eu aprendi que você fica pulando, você não vai preso. Vamos. Foge. Ah, cara. Que cagada. Prende não, velho. Não fiz nada. Foi sem querer. Não vai dar pra fazer corrida, velho. Vai ficar muito tempo. Vem aqui, gordinho. Não. Levanta. Isso é chato, velho. Eu não consigo correr, entre aspas, assim, enquanto eu tô segurando alguém. Vem cá, pai. Vem cá. Boa. Hehe, rapaz. GG. GG demais. Ah, moça. Dá um beijinho. Oh, meu Deus, cara. Coitado do menino Jimmy. Achei que ela tava sozinha. Tá. É, preciso de uma menininha, cara. Eu não quero ficar com pouca vida. É essa aqui. Moça, vem cá. Por favor, não fica falando por dias, que nem for hoje de manhã. Vamos. Anda. Pra ontem. Pra ontem. Anda. Meu Deus, cara. Essa menina é muito enrolada. Tá, 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 tá. Obrigado. Ó, ó. Precisando de vida. Vida. Só isso. Eu acho que não dá pra ser atropelado, porque aquele cara acabou de parar no seco na minha frente. Então, eu imagino que ser atropelado é que tu tem que ser o maior artista desse jogo. Então, não. Vamos considerar que não dá. É... Vamos fazer uma corrida. Depois a gente faz aquela missão ali. GG. Legal que dá pra ver, ô, a feira daqui. Isso é interessante. Ah, tá. Corrida número 3 já, cara. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá. Ainda é muito chato ter que ficar apertando o botão. Vamos lá. Aqui. E agora... Essa câmera, qualquer toquinho que você faz no mouse, ela... Ó, uxi. Parece que deu vontade de dar um 90 graus aqui. É assim que ela tá falando, beleza? Tá, tá, aqui. Ô, velho. Não me ultrapassa, não, cara. Não me ultrapassa, não, na moral. Eu sou trabalhador honesto. Você fica querendo me ultrapassar, cara. Não faz isso, não. Eu sou trabalhador. Eu sou irmão do brazuca. Vamos lá. Aqui. Você vai terminar aqui também? Todos terminando. Ai, meu Deus. Nossa. Que isso? Que susto. Tava todos terminando ali. Quando vem, tem que subir a escada. Que porra essa? Do nada. Quarta estágio da corrida desbloqueada. Boa. Fácil já ou não? Depois uma live seria mais fácil, mas... Como não é? Vou fazer, que se foda. Vou fazer mais uma, na real, na maior corrida. Depois eu faço a missão. É que é divertida, viciante e tal. Só mais uma, velho. Só mais uma. Beleza. Não me confunda a corrida, por favor. Eu não quero perder. Perder e ficar feio. Vamos lá. A casa da gigante ali, né? Mano, eu assustei demais com o tamanho da porta dessa casa. Eu nem conferi as outras casas. Mas essa aí me deu... Cê é louco, sabe? No vídeo do... De explorar o mapa e tal. Que eu não é basicamente uma exploração muito foda do mapa. Eu praticamente só explorei essa área aqui. Aquela casa, velho. Minha bicicleta está aqui até agora. Como assim, cara? Foi ontem isso? Ela está aqui até agora. Que isso? Que absurdo. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que isso, velho? Que isso, que isso, que isso? Vocês não podem ultrapassar não, cara. Tá doido? Nossa, que susto que eu estou tomando, velho. Meu Deus, preciso de uma bicicleta melhor para ontem. Para ontem, para ontem. Tá, quinto estágio desbloqueado. Não vou fazer. Vou fazer a missão. Que eu nem lembro o nome. Tanto tempo faz. Desafio de boxe. Mas, tipo, eu já não fiz um desafio de boxe. Que me deu aquela casa. A casa da praia e tal. Eu já fiz. Então, por que, cara? Eu não estou entendendo. Só que aquele lá, ele estava com a estrela vermelha. E esse aqui está com uma estrela amarela de missão normal. Eu não estou entendendo. Vai ser aqui que eu vou lotar boxe? Sei lá. Eita, preola. Ô, é o Pete, velho. Viu pirata? Que foda. Onde é isso? Nossa, mas é muito longe. Ah, vamos, vamos, vamos. Vai saber quando que aparece de novo essa missão? Bora, bora, bora. Já vi o pirata, mano. Que foda. Vamos. Nada mais rápido, menina. Jimmy Neutron. Foi um boy do Jung Kock. Nossa, ele nada muito devagar. Na real, ele nada até bem rápido. Tipo, bem mais rápido que o CJ e tal. Não tem a interferência do... Do FPS. Mas, puta merda. Estou nada devagar, hein, menina. E já vai dar o toque de recolher, meu Deus do céu. Mas eu vou fazer essa missão mesmo assim. Estou nem aí. Eu vou fazer. Mesmo com o toque de recolher. Ó, tem alguma coisa aqui. Um coletável que eu não vou pegar. Porque vai ter que ter vídeo por aí. Interessante, interessante. Alguma coisa aqui? Bem isolado, devia ter. Tem um cara aqui? O que porra é essa, irmão? Vem cá, então. Vem. Que foda, mano. O cara vestido de pirata. Que foda-se. Vem. E aí, rapaz. Chapéu de pirata. WTF, velho. Meu Deus, esse jogo é muito drogado. Do nada. A gente encontra essas coisas aleatórias no jogo. Meu Deus. Tá, né? Tá, tá. Tem que sou eu pra questionar. É a mentalidade da Rockstar, né, velho? Foda agora é voltar lá. É longe pra caralho. Mas eu tô andando meia-noite, velho. Meia-noite. Meu Deus. O tempo passa muito rápido nesse jogo, cara. Meu Deus. Esse vídeo vai estar ficando mais curto que a média se eu acabar ele aqui. Então eu não quero acabar ele aqui. Mas eu não sei o quão longa essa é a missão. Independente. Eu vou fazer. E aí... E aí depois a gente vê. Se eu desmaiar. Porque eu sei que a gente desmaia. Ó o rato ali, cara. Que top. Rato. Sei que depois de certa hora aí você desmaia. Eu não lembro que hora. E o Pete aqui, mano. E é isso? Que isso, velho. É ele mesmo? É ele mesmo. Eu achei que podia ser um NPC parecido. Então como eu vou fazer, Pete? Torque aqueles ricos ricos em submissão. Bem, o que você já tentou até agora? Violência random, destruição de grandeza, gratuidade, sadismo gratuito. Não, não. Isso não vai funcionar. Eles pegam todo esse tipo de coisa em casa. Não, o que você tem que fazer é que você tem que torcer um deles publicamente. Você tem que provar para eles que você é melhor do que o seu melhor homem. Por que você não botar aquele maldito maldito? Não é ruim, Pete. Não é ruim de qualquer forma. Tudo bem. Até mais. Tadinho dele, cara. Ele quer ir. Ele quer se entrosar. Ô, Pete. Mano, o que é isso? Tá nevando? What? Como assim, cara? Estamos no momento do outono. Tá nevando? Até agora a gente não viu nem chuva e agora de repente começa a nevar. O que é isso? Do nada. Será que é dinâmico isso aqui ou é escrepitado? Eu não sei, velho. Queria saber. Vamos lá. Esse slow de muito longo me quebra, velho. Me deixa perdido. Você e eu, Biff. Você e eu, o que? Você e eu, o artigo do boxeiro. Que o melhor homem venha. E aí, vocês pequenos feridos de confiança vão saber o que a vida é tudo. Qualquer tempo, Popper. Claro. O melhor homem sempre ganha. Eu. Vamos lá. Depois, você pode limpar meus escoitos. Olha as ideias do maluco. Ele fala isso e não é nem com ele que eu vou lutar. Que porra é essa? Ah, não é ele mesmo. Nossa, ele tá muito diferente aqui, meu Deus. Achei que não era ele. Vem. Vem. Ó. Parou, parou. Só defende quem é protagonista. Você não é. Vem cá. É muito chato esses caras se defendendo, velho. O legal de eu ter beijado a menina ali é que eu tomei uns socos aqui e tô com a vida cheia ainda. Então eu imagino que continua. É, tipo, olha a minha vida ali. Ela não tá descendo. Imagino que mesmo nesse caso aqui de eu estar na luta de boxe, a minha vida, ela ainda conta como se eu tivesse a vida extra. Ah, tá. Ele recupera um pouco de vida, né, velho? Isso é muito paia. Vem, então. Vem, vem. Opa. Vem, porra. Vem, vem, vem. Vem cá. Sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Pro player de boxe. Vem, porra. Vem, vem, vem. Vem. Pro player de boxe, rapaz. Pro player de boxe. Vem. Ih, já. Só isso. É só isso. Esse é seu rei? Nossa, cara, tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Vem, cara. Vem, cara. Você me desgustou. Oh, 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 oh. É necessário mais de uma vitória para se tornar um campeão. É necessário de prevenir, e nepotismo, e snobbery. Você filha democrata. Vem, nós vamos deixar um Gutter Snipe come in e beat up nosso amigo, Biff? Não. Então, o que vamos fazer? Bate ele para o Ghetto. É. 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 Ele tem cara de líder de facção criminosa. Eu acho que ele é o líder, entre aspas, assim, dos riquinhos. Vem cá. Mano, tu é muito chato. Darby. Não era Darby o nome do cara que aquela menina falou que era primo dela, alguma coisa assim? Que eles iam ter que se casar. Vem cá, pô. Vem, vem, vem. Padrão. Eu acho que era Darby. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era ele. Se ele é o líder, provavelmente é. Ele devia ter aparecido antes. Por que ele não apareceu? Ou ele apareceu e eu fui idiota, Vicente, para não ver. Por que eu não lembro dele? Você patético, vire, escondendo atrás de seus amigos. Eu estou levando os atletas que eu tenho e você não. Amém. Vem, que cuzão, mano. Calma, Darby. Isso é o que eu tenho que fazer para você, pobre filho. Vem cá, pô. Vem. Vem. Vem cá. Vem, Darby. Vem. Vamos de cigarro lá, pô. Vem cá, pô. Tranquilo? Vem cá, pô. Vocês ficam tacando ovo, mano. Os seus bandos de corno. Aqui o fanboy do Jungkok é eu. Vocês não têm direito de ficar tacando ovo. Meu Deus, cara. Os malucos não param de tacar ovo. O que eu fiz, velho? Vem cá, pô. Vem. Vem na mão. Vem na mão. Falo isso com o estilingue na mão. É para dar mais dano. É para dar mais dano. Eu estou armado. Meu Deus, velho. Olha a posição. Os caras tacam ovo em mim com eu deitado no chão, velho. Que isso? Vem cá, então. Você vai ficar no ovo? Eu vou na pedra. Porque eu sou mais louco. Meu Deus, cara. Olha os golpes do animal. Que isso? É muito absurdo. Vem. Vem. Vem cá, pô. Oi. Finaliza. Nossa, cara. Que feio. Tu também. Cai. Nossa, foi um só, velho. Beleza, e aí? Ah, tá. Achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa. Caralho, mano. Que doido. Mas, peraí, acabou o capítulo, então? Se eu quebrei o boss? Caralho. Neve, mano. Ele vai acabar no Congresso. Mas, essa é a minha história, não a sua. Com os bebês de confiança, estão sob o controlamento. É hora de me tornar a atenção aos seus inimigos derrubados, aqueles garotos de bala. Caralho, mano. Que doido. Então, você deve estar bastante orgulhoso de você. Você aprendeu aquelas ricas de rica uma leitura? São ricos, fracos. É fácil. Eles escolheram uma luta com mim, e eu mostrei quem era o boss. E o Gary tem que escolher essa luta, então, talvez você vai mostrar ele também. O Gary não é um problema mais maior, ele vai ter que esperar. Ei, o que é esse descanso que você quer? Um cabelo? Um bom homem, forte, para se cuidar? Quem sabe. Jimmy Hopkins, certo? Meu amigo Johnny precisa de ajuda. Meu amigo Johnny precisa de ajuda. Meu amigo Johnny para vir e pedir para ele. Ninguém fala Johnny nada. Johnny Vincent faz o que me diz. Bom, ele não me diz o que fazer. Agora, peça ele. Greaseball, você está causando um descanso de água. Eu disse que ele precisava de ajuda, cara. Eu me parece um serviço de serviço? Você vai pagar por isso. O que está acontecendo com esse lugar? Todos aqui precisam de ajuda, ou quer te machucar, ou ambos. Bem, você conhece quem Johnny Vincent é, não você? Não, e eu não me importo. Ele é o o greaser clique. Você vai ser amado com ele, e ele vai te ajudar a você chegar a Gary. Sim, talvez. Eu vou te dizer algo, Pete. Esse lugar se esclarece. Diz-me sobre isso. Wow. Então, a gente está no inverno. Assim. Meu Deus, que foda. Bom, então é isso, né? Eu acho. Que impressionante, cara. Que foda. Decoração de Natal. Os caras com blusa, com touca. Que top. É isso aí, né? Muito obrigado a você que veio até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E, cara, muito obrigado mesmo por assistir a série até aqui. Caralho, gordinho. Para. Deixa eu finalizar. Deixa eu finalizar. Nossa, só ameaçando, cara. Ele já começa a mijar, meu Deus. Mas é isso aí, cara. Valeu, falou. E até mais. Não, não. Vamos lá. Obrigado.